Fala, holomarianos! Hoje nós vamos passear nas cataratas do lado argentino. Você já conhece? Então fica comigo nesse vídeo porque eu tenho muito pra te contar. Ah, eu tenho uma novidade que você vai adorar saber. Então, não sai do vídeo. Roda a vinheta, Misterio Editor! Muito bem, já estamos aqui dentro do parque e nesse ponto, aqui no final do primeiro acesso do Parque Nacional, tem uma estação de trem, que é o trenzinho que te leva pra fazer os passeios. Eu vou pela trilha porque eu sempre gosto de caminhar aqui dentro do parque, mas sempre acompanho o guia que ele vai saber o que é mais rápido, o que é melhor pra você fazer aqui dentro das cataratas argentinas. Tem uma trilha chamada Cendeiro Verde, que é a que eu vou mostrar pra vocês agora, e lá no final, a estação central do trem. Então, eu vou pela trilha e vou mostrar pra vocês onde esse trem vai chegar até lá. E bem na hora que a gente chegou na estação Cataratas, que veio pelo Cendeiro Verde, começou a chuva. Isso é bem normal. Épocas de verão, gente. Janeiro, Fevereiro, Março, são meses chuvosos. Pode dar uma pancada de chuva, daqui a pouco vocês vão ver que já vai parar. Então, assim, vai molhar, venha com capa de chuva, de preferência um guarda-chuva também, ajuda demais. Mas esse é o contato com a natureza, né? Bora! Então, aqui inicia o nosso Circuito Superior. Circuito Superior, a gente vai fazer todo ele. É um dos mais lindos aqui das cataratas argentinas. E hoje é um dia de chuva, né? Não é sempre dia de sol. Então, já que você está aqui, bora aproveitar. Inclusive, hoje estou com a Pamela. E aí, Pamela? Oi, professor. Tudo bom? Ela veio aqui hoje pra conhecer melhor o Circuito e depois explicar pra vocês que quiserem fazer o passeio. Então, se você gostar desse passeio aqui, é a Pamela que vai vender pra você depois e te organizar todo o roteiro, né? Isso mesmo, pessoal. Me chame. Aí, ó. Eu e a Pamela hoje pegamos um dia de chuva, então vamos aproveitar, né? Música Gente, já está parando de chover. Então, é isso que eu falo de foto do Iguaçu. Às vezes você começa o passeio com chuva, está muito quente no final da tarde, daquela pancada de chuva. Está sempre ali preparado. Mas daqui a pouco vocês vão ver como vai abrir, vai ficar um dia lindo e nem capa de chuva mais eu vou usar. Fica de olho pra você ver se não é verdade. Então, agora, bora aproveitar esse passeio lindo que é o Circuito Superior aqui das Cataratas lá no Argentino. E os saltos das Cataratas têm nomes, tá bem? Esse primeiro aqui é o Salto Bocete. Lá da parte de baixo, no Circuito Inferior, vocês vão ver ele. E aí, do ladinho, tem o Salto Adão e Eva. Aquele do fundo é o Salto Biguá. E o grandão lá de trás, aquele lá, é o San Martín, que é lindo. A gente vai passar por ele também. Então, tem outros saltos, todos eles das Cataratas têm nomes. E a gente vai ver esse aqui bem pertinho daqui a pouco. Vamos lá, que tem muita coisa linda pra gente ver nas Cataratas do lado argentino. Esse aqui é o mirante do Salto Bocete, onde você tem essa vista panorâmica das quedas. E esse salto aqui, chega aqui, é o mais lindo que você consegue ver daqui do Circuito Superior. Então, quando você estiver aqui, não deixe de parar nesse mirante pra você fotografar e ter essa vista maravilhosa das Cataratas. A diferença do lado argentino pro brasileiro é essa aqui, ó. Você tem uma visão da parte superior das quedas. Então, vale super a pena você conhecer os dois lados. Essa visão aqui, ó, você não tem do lado de lá. Então, vale a pena cada minuto aqui nesse passeio. Outro ponto importante de mencionar aqui é que todo o Circuito Superior é acessível. Então, não tem escadas durante o trajeto. É tudo formado por plataformas, assim como você pode ver. Então, dá pra utilizar a cadeira de rodas também, com uma roda maior que tem lá na entrada que você pode solicitar e utilizar durante o percurso. Inclusive, é aquela que tá ali, ó. Essa aqui é uma forma que você pode utilizar, né, se alguém precisar te levar. Aqui, ó, com as rodas grandes é só solicitar e você pode fazer todo o trajeto de forma acessível. Isso é muito legal. Terminamos o Circuito Superior. Uma caminhada de 1.700 metros. Pra onde vai agora, Pamela? Tá lá? Ué, pra onde é? A Pamela perguntou pra onde é que vai antes. Tem que vir com guia aqui, gente. Ainda bem que eu tô com guia. Ah, saímos do Circuito Superior e agora vamos pro Inferior. Então, ele fica aqui nesse entroncamento. Então, quando você vier pra cá, ó, saiba que se você, por acaso, vir sozinho, aqui é a entrada do Superior e ali é a saída dele. Então, tem esse entroncamento aqui. Por esse ponto, vai pros restaurantes e por aqui você segue pro Circuito Inferior. E é por lá que a gente vai. E logo na primeira curva do Circuito Inferior, é essa vista que você tem. Ao fundo, a Garganta do Diabo. É o ponto mais lindo das cataratas e daqui você consegue ver. É lógico, um pouco distante, mas a vista é impressionante. E aí E aí Estamos chegando a um dos saltos mais lindos aqui do lado argentino, que é o salto dos irmãs. Ou duas irmãs. É maravilhoso. Parece aquelas imagens do paraíso. Você chegando naquele local, ou de filme, né? Tão paradisíaco, tão lindo. Olha a beleza desse lugar. E algumas pessoas perguntam se vale a pena visitar as cataratas do lado argentino. E a minha resposta é essa. E aí, vale a pena ou não? E aí, parece que é o mesmo dia? Passear nas cataratas é assim mesmo, tá? Se você vai na parte da tarde, pode cair uma pancada de chuva, principalmente na época do verão. E olha só aquele passeio que começou chuvoso, como deixou o dia lindo. Agora a gente vai almoçar no El Fortin, que é um restaurante delicioso, que eu vou contar tudo para vocês. E chegamos ao restaurante El Fortin. Aqui você vai poder provar a verdadeira parrilha argentina. É aqui que a gente almoça quando vem fazer o passeio das cataratas do lado argentino. É muito bom e se você gosta de carne, melhor ainda. Que os melhores cortes, o bife de chouriço, aquela costrilha de tira, é delicioso. E a minha novidade do vídeo é essa. Que se você comprar o almoço com a gente e já parcelar tudo numa compra só, você ainda vai ganhar 50% de desconto no City Tour do Brasil ou no Circuito Itaipu, que é um passeio maravilhoso lá do lado brasileiro. E aí, vale a pena demais, né? Então se você está assistindo esse vídeo e deu aquela fome, reserve o El Fortin com a Lomar e aproveite esses benefícios do Super Bônus Argentina. Agora chegou a minha hora de almoçar. Bora! Esse é o famoso bife de chouriço, né? Que é o contra-filé, mas se você comer aqui a moda argentina, tem um famoso chimichurri também do Mauro aqui, que eu realmente quero que você prove quando você vier aqui. Gente, se você gosta de carne, eu adoro, né? Então, estou no lugar perfeito. Esse chimichurri deles, argentino, feito ali pelo pessoal da parrilha, é delicioso. Então, assim, carnes deliciosas, os cortes, também você vai comer o cela de tira que eu peguei aqui. Eu gosto muito de tiras e cortes argentinos, então eu gosto de mursínia. Mas se você gosta da picanha, tem picanha, tem contra-filé, que é o bife de chouriço, tem a carne mais ao ponto, tem bem passada, né? Que a minha amiga pediu bem passada, e eu gosto dela mal passada. Mas o mal passado do argentino não é o mesmo mal passado nosso. Então, quando você for pedir, se pedir ao ponto já está excelente. A carne argentina, ela é deliciosa e você tem que provar. Então, gente, o El Fortin é maravilhoso e se você reservar, você vai adorar. E é claro, né? Chegou a hora da sobremesa. Peguei o tiramisu, então você tem a sobremesa inclusa no buffet. E olha só a apresentação, que linda! E a Pamela pegou a chocotorta, então a sobremesa é inclusa. É lógico, né? Aproveitar como essa sobremesa é deliciosa. Gente, o tiramisu... Eu amo o café. O tiramisu daqui, às vezes eu espero para vir aqui gravar, para provar de novo, para comer esse tiramisu, que é delicioso. Tem várias opções além dele. Então, você vai descobrir aqui no El Fortin. O almoço, carne, sobremesas, tudo delicioso. Depois desse almoço delicioso aqui no El Fortin, normalmente o passeio das cataratas argentinas terminaria por aqui. Mas, você que escolheu o mais bônus argentino, você tem muito mais. Inclusive, o nosso guia já está aqui, o Gerardo, que é o guia que geralmente está aqui pelas cataratas do lado argentino. E aí, Gerardo, tudo certo? Tudo certo, bem-vindos às cataratas de Argentina. Está dentro do horário combinado? Combinado, horários perfeitos. Muito bem. Que maravilha, cara. Esse passeio não acabou ainda, né? Saímos daqui e vamos agora para o centro de Porto Iguaçu, que é uma novidade, né? Justamente, o centro de Porto Iguaçu. Essa é a Lomar Turismo, esse é o Gerardo. São os guias da Lomar que deixam esse passeio ainda melhor. Bora lá. Agora, nós vamos até o Marco das Três Fronteiras, no centro de Porto Iguaçu. Inclusive, o nome Porto Iguaçu, que vocês podem ver à direita, é devido a esse rio, que é o Rio Iguaçu, que é o Rio das Cataratas. E o Marco é o Encontro dos Rios, do Rio Iguaçu e do Rio Paraná. E aqui no Marco Argentino, você tem essa vista incrível dos três marcos, o argentino, o brasileiro e também o paraguaio. E pode ver o Encontro dos Rios, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná. A vista aqui desse Marco do lado argentino é sem igual. Além disso, é um local que você precisa conhecer para falar. Estive na Argentina e visitei realmente o Marco, que divide os três países. Esse lugar é muito legal para a gente finalizar muito bem esse nosso passeio aqui nas Cataratas do lado argentino. Obrigado. E esse foi o passeio Circuito Cataratas Argentinas, com super bônus. Um passeio super completo, que eu adorei. Vocês acompanharam com a gente. Teve chuva, teve sol e teve um dia incrível. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário, é claro. E compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, para que todos venham para cá curtir a Argentina com a Lomar Turismo. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!